Olha só, quando a gente está trabalhando com um pássaro aberto, independente do que a gente faça, ainda assim ele permanecerá cantando, certo? Você coloca ele num voador, ele vai estar cantando. Tirou, coloca numa gaiola, ele vai permanecer cantando. Está passeando ou não, ele vai permanecer cantando. Por quê? Porque ele está firme. Quando você trabalha com um azulão que está bem acasalado e é firme, ele vai permanecer cantando independente do que você faça. Beleza? Um pássaro crônico, da mesma forma, um pássaro que não precisa de fêmea, porém está aberto, está pronto, está saudável, ele vai cantar normalmente a qualquer hora, beleza? Independente do que você esteja fazendo. Mas, se você de repente está com um pássaro pardo ou um pássaro frio, quer dizer, você está com um pássaro frio, mais ou menos como a gente está aqui no desafio, inclusive ele está lá do lado de fora e está piando bastante, está até cantando já. Só que não o suficiente para a gente gravar e trazer aqui porque está cantando mais escondido, bem pouco, mas já está dando sinal, está cantando. Mas, enfim, quando a gente trabalha com pássaros desse nível, quando ele está abrindo, você não conhece pássaro, está trabalhando com ele, é importante, de mais da conta, você criar uma rotina na vida desse animal. Para quê? Para ganhar sua confiança. Além da rotina, é importante ele ter contato com o voador e gaiola. Para quê? De certa forma, família, apesar de parecer besteira, mas não é, e vocês podem fazer o teste, Um pássaro que mora no voador e ele só vai para a gaiola, quando vai para o passeio, é pouco tempo para o pássaro entender que ele está indo passear. Então, o comportamento desse animal muda a partir do momento que ele sai do voador para a gaiola, certo? Rotina. O que seria rotina? Rotina, família, é a melhor forma de você ganhar a confiança desse animal. Como você vai criar uma rotina na vida desse azulão? Família, eu vejo muita gente fazer o seguinte, ela faz uma coisa hoje, amanhã ela faz outra, semana que vem ela faz outra, depois ela faz outra. Quer dizer, o pássaro não consegue entender quando é trabalhado dessa forma. Então, o pássaro precisa de uma rotina justamente para isso. Rotina é você tirar dois ou três dias da semana, ou se caso você tiver todos os dias, se você tiver tempo, pelo menos dez minutos por dia, você sempre repetir um manejo, que é aquele manejo básico, que qualquer pessoa pode fazer. Você vai tirar ele do voador ou manter no voador, fica no seu critério, certo? Coloca no ar de fora, sempre naquela faixa etária de horário, para o pássaro entender qual o horário. O pássaro consegue identificar muito fácil essas coisas. Então, você vai colocar para o lado de fora ali todos os dias, sete horas da manhã. Esse pássaro vai ficar de dez a quinze minutos no sol, se finalizando, depois de tomar um banho e tudo, vai voltar para casa e você vai agradar. Família, você repetindo isso, dentro de quinze a vinte dias não tem azulão que não comece a cantar. Eu estou com esse azulão do desafio mais ou menos há cinco dias. O prazo que eu dei para vocês para abrir esse azulão é de trinta dias, a gente está com ele de cinco a seis dias já, certo? E ele já começou a cantar, que é o primeiro passo, é o que eu já buscava, que é o que a gente estava buscando, né? Mas vamos lá. Dentro de quinze dias, o seu passo já vai estar cantando, independente da situação que ele esteja. Se você criar essa rotina e manter isso todos os dias ou três dias por semana, independente de quantos dias você faça, mas que seja próximo a nível do horário, porque o pássaro, ele entende. Se todos os dias, sete horas da manhã, você pegar esse pássaro e colocar do lado de fora, todos os dias, de quinze a vinte dias, ele vai ter acostumado com isso. Ele vai se adaptar a esse tipo de manejo. Então, deu sete horas, esse pássaro, ele vai querer estar do lado de fora. É automático, é uma coisa que o pássaro acaba entendendo, certo? Então, você fazendo isso repetidas vezes, o pássaro vai começar a acostumar com você, a sua presença vai ser algo que o agrada. Sempre que esse azulão te ver, ele vai entender que ele vai ou sair por lá de fora para banhar ou vai ganhar com petisco, que é importante sempre que você colocar por lá de fora e retornar, você agradá-lo com algo que ele goste, um milho, um xiló, independente do que for, uma tenebra, beleza? Passeios. Eu estou passeando já com esse azulão, certo? Eu já estou passeando com esse azulão, mas não é necessário se você entrar ali no manejo da rotina. Eu passei com esse azulão já quatro, quatro vezes. Quatro vezes, nenhuma das vezes cantou no lado de fora. Porém, em duas delas que eu retorno, ele começa a cantar. Agora, pega isso aqui que eu vou falar para vocês, família. Está vendo isso aqui? Isso é importante demais da conta. É outra coisa que o pássaro também se adapta e costuma. Você vai usar o voador como morada, certo? O voador vai servir como morada. E sempre que você for sair com esse azulão, você vai ter uma gaiola certa para esse azulão. Ele vai estar trocando de gaiola. Poleração correta, poleração que ele conhece. Sempre que você for sair, ele vai para aquela gaiola lá de passeio. É outra coisa também, é outro tipo de manejo simples. Mas que com o tempo, o pássaro se adapta. O pássaro costuma com aquilo. Então, sempre que ele passar para a gaiola, ele vai entender que ele está indo para passeio. E isso agrada demais o pássaro, beleza? Eu vou estar trocando ele de gaiola. Estava dando ele no voador. Ele não estava de voador. Apesar de eu ter falado para vocês no primeiro vídeo do desafio, que eu ia ter que arrumar um voador para ele. Porque é de extrema importância o voador para dar condição física para o animal, certo? Então, vamos lá. Eu vou passar ele agora para o voador. E é aqui que ele vai morar. E a gaiola que ele estava, só vai servir apenas para passeio. Está ok? Bora lá. Então, vamos lá, família. Deixa eu passar ele aqui para a gaiola. E você vai me perguntar, Johnny, por que você não passou onde ele estava? Porque onde o voador estava, família, que eu estava mostrando vocês no começo do vídeo, lá é onde fica as minhas fêmeas e eu sem paria, beleza? Por isso, eu não passei lá. Esse pássaro, enquanto ele não estiver cantando bem, ele não terá contato. Enquanto ele não estiver cantando bem, ele não terá contato com fêmeas. Está ok? E no decorrer, vocês vão entender o porquê. Se você quer um pássaro, se você quer trabalhar com pássaro apenas para ele cantar, mostra a fêmea. Talvez ele entre ali naquele fogo brando, acabe cortejando a fêmea e acabe abrindo canto. Ele não vai firmar ordem. Em outros vídeos eu vou explicar para vocês por que não. Mas se vocês querem firmar ordem no azulão, vocês querem ter um azulão firme e pronto para vocês puxarem onde vocês quiserem, vocês têm que trabalhar com eles sem fêmea, beleza? Até que o mesmo firme ordem. Depois de firmado ordem, você entra com a fêmea apenas para firmar a ordem que esse pássaro já tem, a fibra que esse pássaro já tem, beleza? O pássaro, ele primeiro precisa entender a sua fibra, ele precisa alcançar a fibra própria e depois você entra com a fêmea apenas para firmar aquilo que ele já tem. Isso vai fazer com que o azulão fique firme e você possa puxar ele em qualquer lugar. Criador que qualquer azulão que ele pega já traz a fêmea, normalmente esses criadores quebram muita, tem muita dor de cabeça. Por quê? Porque a maioria desses azulões não firmam ordem. A maioria, 99%, eles não firmam ordem. Ele abre canto, só que você puxa, ele corre. Você leva para o lugar, ele corre. Por quê? Porque esse pássaro ele não firmou ordem. Ele está cantando apenas no fogo da fêmea e é o que a gente não quer. Eu quero entregar esse azulão, mostrar para vocês esse azulão firme, para mim testar ele em qualquer lugar, beleza? Esse é o desafio e não fazer ele cantar. Se fosse só fazer ele cantar, talvez eu já tivesse feito ele cantar, mas não é isso que eu quero nem ensinar para vocês e nem quero isso para esse azulão, beleza? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo, família. Um grande abraço. E aí Vamos lá.